Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês, meninas? Por aqui estamos... Oi, gente, passarinho! Veio aqui na janela, bateu com tudo no vidro da janela. Por aqui estamos bem, graças a Deus, iniciando mais um vlog. Literalmente, já acabei de acordar. Os crianças ainda estão dormindo. Mas é isso, vamos para mais um vídeo nesse canal. Por aqui algumas loucinhas da pia. Eu tô louco, a gente tá bem melhor, tá? Graças a Deus, a tempestade está passando, graças a Deus. Tá ainda com as tosinhas, né? Mas, assim, nada comparado com como ele tava, né? Foi uma crise mesmo, gente, de branqueolite que ele deu. Nenhuma coisa que eu nem sabia que ele tinha, mas ele desenvolveu. É assim, gente, começo na família Iti, só Jesus, né? Só Jesus. Até o Tite e o Lucas deu, pra vocês terem ideia, como a crise foi forte. Até o Tite ele deu, assim, né? Dô no ouvido muito forte. Mas, graças a Deus, a tempestade, ó, a gente tá indo embora. É assim, gente, a nossa vida é assim. Nada é pra sempre. Creia que vai passar. Tudo passa nessa vida. Tudo, 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 tudo. A gente pensa que não vai ter solução. A gente pensa que é o fim, mas tudo passa, né? Nessa vida, tudo é passageiro, gente. Até as lutas são passageiras, graças a Deus. Você imagina você entrar numa peleja, entrar numa luta e não conseguir sair dela? Mas, graças a Deus, passa. A outra veio aqui, botou a calça dela de escola e... E botou meu cobertor pra trás. Gente, Maroca, falam coisa pra vocês. Eu sou demais. Tempo de sol. Aquele sol de rachar. Eu não lavo cobertor. Eu lavo cobertor em tempo de chuva. Tempo frio. Essa semana eu já lavei, gente. Uns... Acho que eu já lavei. Eu lavei, gente. Eu acho uns... Deixa eu virar pra cá, gente. Quero, para um pouquinho. O visor tá muito escuro, peraí. Pronto, a luz do visor tá muito escura. Só essa semana eu lavei quatro cobertores. Lavei um cobertor meu. Lavei uma outra coxa. E lavei esses dois cobertores. Que um é de Heitor e o outro de Iago. Iago tem outro dedo. Só que... Ele dorme com esse dedo desde que ele era bebê. Aí falou... Mãe, minha filha, não aguento mais esse cobertor. Tá cheio de rombo. Cheio de buraco. Eu já costurei, mas descosturou. Aí agora ele vai ficar com aquela manta lá. Aí é assim, gente. Tempo chuvoso. Tempo frio. Eu tô lavando coberta. Eu tô bastante amaciante. Água sanitária. Pra ficar com cheirinho bom. Aqui eu tenho algumas roupinhas. Vou botar na corda pra variar. E é isso. Ontem eu molhei minhas plantinhas. Vocês viram no vlog. Gente, os vlogs estão indo em tempo real, tá? Tá ficando muito difícil gravar. Eu não sei, gente. Eu me embolei todos esses acontecimentos aí. Sabe? Finais aí. Eu vou confessar pra vocês que eu tava sem ano nenhum pra gravar, né? Mas como, né, gente? Além de ser o meu trabalho, né? É o que eu tô conseguindo tirar uma rendinha. Graças a Deus. Graças a vocês que eu tô aqui todo dia esperando o Maroc. É impressionante, gente. Eu libero o vídeo. Tem vídeo que eu falo assim. Ah, não vai dar ninguém. Tá vocês lá. Porque vocês são bênção de Deus na minha vida, né? Se eu não fosse o Deus e vocês, eu já tinha até desistido do canal. Mas aí, gente, eu gravo, né? Porque sei que vocês estão esperando, né? É aqui, gente. Gente, eu tô desistindo de plantar 11 horas. Ai, eu tô tão triste com as 11 horas. Sabe? Tão muito feinhas. Essa aqui até que não tá tanto, não. Mas... Tem duas ali na escada que tá horrível. Horrível, horrível. Toda cheia de pintinha. Coloquei elas até ali. Mas tá? Como é que tá feia, tá vendo? Botei ali pra pegar sol. Ai, eu tô desistindo de plantar 11 horas. Tô mesmo. Desistindo muito. Olha, mas tá tudo limpinho. O marido limpou tudo. E é isso, gente. Bom dia, bom dia. Vamos pra mais um vídeo desse canal. A calachóia, ela demora a florir. Mas quando ela flore, ela demora a liberar. Morrer as florzinhas, né? Enquanto tá aqui, parece ontem, né, gente? Que eu coloquei o saco aqui pra ela florir. Cobrir ela. Agora, a amarela que o Caleb me deu, gente, meu irmão, nunca mais ela floriu. E ela é amarela. Olha que coisa linda, ó. Ai, eu não sei o que acontece. Eu boto o saco, eu vim aqui, tiro o saco. O saco voa, sai. Eu vou ter que amarrar ela pra ver se ela florir. Que eu tô doida pra ver amarelinha. E é isso, gente. Vamos que vamos pra mais um vídeo nesse canal. Fazer o chocolate da minha cria mais velha. Sem ser variar. É o Iago, né? E aí, então, o Lucas, vou dar uma geleia. Mas aí, tá dormindo. Ontem na manhã, se eu não tava, eu sou hoje na pia, ó. Ontem eu lavi a louça, mas... Gente, hoje eu quero... Quero não. Vou, em nome de Jesus. É... Vou hidratar minhas peças de bambu. Tem aqui um... Tem aqui um óleo mineral, tá vendo? Aí eu vou hidratar. Vou hidratar, ó. As peças de bambu. Eu tenho as peças de bambu, né? Foi que a Tati me deu. Ó, esses potinhos aqui. A gente fica colocando a mão, gente, e acaba ficando pretinho, tá vendo? Porque fica úmido. Ó, esse aqui é o que eu mais uso. É o salzinho de pipoca. Aí... Aqui fica a pipoca. Aqui fica o... Ah, me dá a aveia em flocos, que eu amo comer com banana. Aqui fica a chocolate... Não, esse aqui é o chocolate em pó. 100% cacau. Esse aqui é 60% cacau. E... E é isso. Aí eu vou hidratar também o porta-pão. Esse... Esse... Suporte aqui. A xícara... Tomei café antes, tá até sujinho. Ó, esse suporte aqui. É... Isso aqui também é de bambu. Os potinhos. Mas o que, gente? Que eu vou hidratar. Ah, tá. Lá em cima também, gente, ó. Ó, foi tudo que a Tati me deu, gente. Minha amiga Tatiana. Ó, esse aqui também. A tampa também ali. Vou hidratar tudo, gente. Só essas coisas que são de bambu. Vou hidratar. É... Esse óleo mineral, gente. Só passar o óleo mineral. Pegar um paninho, tá vendo? Ó, óleo mineral. Ele também, gente, ó. É laxante. Aí eu lembro da minha mãe. Ela tinha o intestino muito preso, tadinha. Por causa da doença, aprendia mais ainda. Ela tomava isso aqui, gente. Não adiantava nada, tadinha. Ó, laxante. Terapia em uso tópico para pele ressecada e áspera. E é ótimo também pro bambu. O bambu fica com outra cor, gente, ó. Vocês podem ver até o antes pra vocês. Mostrar o antes pra vocês. E depois eu vou mostrar o depois, né. Do óleo de bambu. Fica todo brilhoso. Faz tempo já que eu não... E também, gente, eu vou arrumar aqui embaixo. Isso aqui tá uma bagunça que só Jesus. No uso durante o dia, a gente vai pegando, vai caindo, vai pegando, vai caindo. Sabe as coisas? Vou tirar também o tapetinho hoje pra lavar. Cheio de cor de pão. Vou tirar o tapetinho pra lavar. Mas o rosa eu não vou colocar hoje, não. A gente vai colocar num sábado. Porque o rosa se suja mais, aí eu gosto de colocar no final de semana. Pra ficar arrumadinho. E é isso, gente. Ah, hoje também, o marido comprou um vaso sanitário. A gente acredita no meu vaso sanitário do defeito. Do defeito na caixa, né. Que manda água pra dentro do vaso. E como é que não arcaga? Não tem como não arcagar. Então, a gente tem que comprar outro, né. Não tem como. Ai, gente. Aí, amor, eu já fui lá. Já comprei outro vaso. Acho que vai instalar também o vaso novo hoje. E é isso. Vamos que vamos dar mais vídeo nesse canal. Vídeo de rotina de Minacá de Maroca. Você já sabe, né. É o que for acontecendo. A gente vai colocando. E hoje é dia de aula também das crias. Daqui a pouco tem que levar pra escola. E vamos nessa, tá, gente. Agora eu vou tomar um café bem gostoso. Que não tem. Que eu vou ter que passar. Tem. Tem. Tem café. Ô, Deus. Bom dia. Bom dia. Mari, esse menino tá fazendo o que no seu quarto? Eu queria saber também. Eu queria saber. O que que tá acontecendo com esse menino que tá indo pra minha cama de madrugada? Fala, carmenina. Por que que você tá indo? Ah. Só porque eu falei sobre ele pra minha cama. Mudou muito bem. Mas, gente. Esse negócio da pobre doife. Daquele que ficou gripadinho. Ele descontrolou tudo. Ele tava dormindo direitinho com o irmão dele. Ele, quando acordava, ele ia pro canto do irmão dele. Da cama do irmão dele. Agora não, gente. Ele vem pra minha cama. Aí, o que que acontece? Aquele colchão que você, às vezes, vê o colchão. Vai cuspir. Tá soltinho. Vai lá cuspir. Coisa que eu não tava. O catarro dele não tava solto. Sabe? É por isso que... Fih, no banheiro, filho. Pega lá pro pai do dinheiro. Vamos limpar ali. É... É por isso que ele não tava melhorando. O cacharro dele tava muito preso. Agora tá soltinho. É... Aí, gente. Por isso que, às vezes, vocês veem o colchão no quarto. Eu tenho um colchão de solteiro no quarto por isso. Porque quando ele vem de lá, aí o amor vai pro chão. Ele vai... Deita no chão pra poder... Pra ir todo o que você tá na cama comigo. Ai, gente. São fases. Filhos são bênçãos. Vai dar trabalho. Dá muito trabalho. Você que tem um sonho de ter filhos, Deus vai realizar em nome de Jesus. Mas você se prepara pra maternidade. Né? Porque nem tudo são flores. Vou lhe limpar o catarro que ele cuspiu. É... nem tudo são flores. Não são, não. As alegrias são muito maiores. Mas as fases de doença, fases de vacina, fases de dente. E aí vai. Depois vai as fases da adolescência, a fase da pré-adolescência, da adolescência. É... requer muito de você. Então, assim, já vai preparada aí pra maternidade. E seja feliz, né? Porque eu sou a mulher mais feliz no mundo com meus filhos. Sou a mãe mais feliz no mundo. Com todas as lutas, sabe? Com todos os sustos que as criadão. Eu não sei viver minha vida sem meus filhos. Não sei viver. Tá? E é isso, gente. Né? Triste, a maior tristeza deve ser, né? É pra uma mãe que... Limpei ele. Dá bom dia, filha. Olha, acabou de acordar também. Boa dia. Boa dia. Maior tristeza. Vai, filha. Romp. Maior tristeza deve ser, né? Porque eu nunca passei, né? E eu oro a Deus pelas mamães que passam, né? Como a irmã da minha igreja que passou agora. Faz alguns dias, né? Que perde seus filhos. Eu acho que deve ser a pior dor é perder um filho. E é de perder uma mãe, eu sei, né? Tô convivendo aí. Fazer três anos convivendo aí como se ela tivesse falecido ontem. Eu ainda não consegui, sabe, gente? É... Superar. Vocês me conhecem, vocês sabem, né? Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô pra baixo. Essa semana eu peguei um vídeo meu pra assistir. Tô falando a beça hoje, né? Acho que o último vídeo eu quase não falei. Essa semana eu peguei um vídeo pra assistir. E aí eu comecei a assistir o vídeo. Aí, meu, vídeo antigo meu. Tem muito vídeo aí, gente. Eu tenho oito anos de canal, tá? Vou fazer oito anos em setembro. Aí, gente, eu comecei a assistir o vídeo. Aí eu comecei a assistir o vídeo, assisti o vídeo. Vídeo daqui a pouco, do nada, quem aparece? Minha mãe. Fechei na hora o vídeo. Nem tô com o olho vermelho, não sei por quê. Doideira. Ele não tá doendo. Só tá vermelho. Fechei o vídeo na hora, gente. Fechei na hora o vídeo. Eu ainda não consigo, sabe? Ver vídeo também, que minha mãe tem. Que tem minha mãe. Se vocês quiserem conhecer minha mãe. Pessoa maravilhosa. As meninas aqui do canal que estão comigo muito tempo. Amavam a minha mãe. Vocês vão nos vídeos mais antigos. Há três anos atrás, né? Porque ela vai fazer três anos. Então, dois anos atrás, tem vídeo dela aí. Tá bom, gente? Então, deixa eu... Ela morou comigo oito meses. Então, eu sempre gravei vlog. Ela sempre apareci. Mas, então, gente, deixa eu continuar aqui minha lida aqui. Pra começar a fazer minhas coisas. Tá bom? Vamos que vamos pra mais um vídeo nesse canal. Que Deus abençoe o vídeo. Vocês não esquecem de deixar o like. Que é muito importante o seu comentário também. Um vídeo eu dou o coraçãozinho, coraçãozinho. E no outro vídeo eu respondo. Tá bom? É sempre assim. Um vídeo eu dou o coração, outro vídeo eu respondo. Os comentários de vocês. Até daqui a pouco. Um vídeo eu dou o coraçãozinho. Tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ovos Compramos ovos 30 ovos Tá bom, gente? E é isso Comprinho de reposição Eu vou agora dar uma descansada básica aí E vou voltar pra fazer o café E buscar as crias na escola Daqui a pouco tem ensaio da coreografia Ensai do Ministério do Louvor Uma correria Mas Deus nos sustenta, né, gente? Deus nos dá força Então, meninas Chegou a hora de eu ir pro ensaio, tá, gente? Eu vou me arrumar Não vou gravar mais pra vocês, gente Que agora Gente, tá tão suja a câmera Pera um pouquinho Então, gente A gente vai pro ensaio agora 5h30 Vou buscar a Itaúluca 5h De lá eu vou pro ensaio O ensaio começa 5h30 Depois do ensaio da dança, né Da coreografia Vai ter ensaio do Ministério do Louvor Então, gente Eu tô saindo de casa 5h30 E eu vou voltar 9h da noite, né Eu vou ficar por lá Eu vou até levando alguma coisa Pra as crianças comerem Porque já vão da escola direto pra lá Comigo, né E é isso, gente Vamos fazer a obra do Senhor Jesus, tá? Eu vou me despedir de vocês Que Deus abençoe Muita vida de vocês Vou tentar editar esse vídeo Pra ir agora pra vocês Pra ir agora não Até 8h da noite Em tempo real pra vocês, gente Tá? Agora são 5h Mas até as 8h Tô ajeitando aqui Saiu o vidro, lembra? Que quebrou o vidro Vou colocar um vidro ali Tentar enviar esse vídeo Hoje ainda pra vocês Então, se esse vídeo Não foi lá na quinta Pra vocês Me perdoa, gente Porque como eu falei Com vocês Tá ficando bem complicado Porque acabou meus vídeos Programados, gente Eu não tenho mais vídeo programado Então eu tô gravando vídeo No dia Pra enviar no mesmo dia Né? A multa aqui quebrando a cabeça Coitada Saiu Foi Buscar aí o Lucas Mas tá aí, ó Quebrando a cabeça Com vaso Isso aí é papel, gente Já é um vaso novo Tá? Aí tá quebrando a cabeça Pra colocar o vaso aí Mas no próximo vídeo Eu mostro vocês Tudo direitinho Agora eu vou correr Quanto tempo, gente? Peguei mais aqui A parte aqui da cozinha Hoje Fiquei por aqui Quando voltar da igreja Ainda tem que estender roupa Hoje ainda É... Eu gosto de me lavar roupa à noite Isso daí Nem reclamo, não Porque eu gosto de lavar roupa à noite Tá bom, gente? Então, ó Fui, gente Fui, fui, fui Daqui a pouco Tchau com buzinha Não vai me descer Pra ir pra igreja Beijo Tchau 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 Tchau